A polícia prende suspeito de estupro em Ubatuba A polícia civil prendeu na manhã desta sexta-feira 22. Um homem suspeito de estupro em Ubatuba De acordo com a polícia, o homem foi flagrado por câmaras de segurança perseguindo a vítima por volta das seis horas no saque da Ribeira As imagens viralizaram na rede social e ajudaram na identificação do suspeito Veja o vídeo em cima O flagrante foi feito no último domingo, 17 Quando a vítima, uma enfermeira, ia para o trabalho por volta das seis horas A imagem de uma câmara de segurança da rua mostra o momento em que ela caminha em direção ao ponto de ônibus e um homem aparece correndo atrás dela Segundo a polícia civil, a vítima contou que ela perseguiu até conseguir abordá-la, com um golpe Quando a enfermeira caiu, disse que o homem começou a beijá-la e só parou a agressão quando um ônibus pressou e ele se assustou, cometendo a fuga A jovem fez o registro na polícia civil e compartilhou as imagens no Facebook Na rede, a postagem que mostra o agressor tem mais de 26 mil visualizações e cerca de mil compartilhamentos A postagem ajudou a polícia a identificar o homem Uma pessoa o reconheceu pelas imagens e fez a denúncia, com boa visão do suspeito A pessoa fez uma denúncia anônima compartilhando com o agente o perfil dele na rede social e a vítima reconheceu o agressor na imagem A partir daí, passamos a investigar o homem e pedimos a prisão dele, explica o delegado da Delegacia de Defesa da Mulher, Bruno Aragão Com o homem preso, a polícia espera que outras possíveis vítimas prestem de queixa Outras mulheres teriam se apresentado, relatando casos semelhantes ao da enfermeira, mas não fizeram o registro formal de ocorrência O advogado Jonas Alves dos Santos, que defende o homem que foi preso, foi procurado por telefone e não quis comentar o assunto Publicação feita pela vítima ajudou na identificação, foto, reprodução, Facebook Com os ingredientes médicos a superarbráv Buffalo Fundo Com os ingredientes médicos dente extraordinária nos semelhantes